E ele tá colado só na última folha. Quando acabar essa última folha aqui, ó, é só a pessoa tirar e colar outro post-it por cima. Então, é reaproveitável a capinha. Quando vocês forem vender, coloquem essa informação, tá bom? Que pode utilizar a capinha. E aí, vocês podem fazer... Eu vi vários exemplos lá no Elo 7 de gente colocando o nome, sabe? Fazendo chá revelação, daí faz de ursinho, azul e rosa. E quem chega no chá de revelação, pega qual que acha que é, se é menino, se é menina. Achei muito legal a ideia. Pra fazer em grande quantidade, demora? Não demora. Não demora, não. Por quê? Porque você faz por produção, sempre. Tudo que você vai fazer em grande quantidade, você faz por produção, tá? Não faça igual eu fiz aqui. Corta um, cola um, emenda um. Você vai cortar todos. Primeiro, você vai fazer todas as artes. Depois, você vai imprimir todos. Daí, você vai laminar todos. É tudo por produção. Daí, você vai refilar todos. Vai encadernar todos. Tudo assim, tá bom? Desse jeito aqui. E aí, é bem mais rápido. Certo? Se você tiver uma guilhotina e você imprimir todas as folhas na mesma posição, você consegue cortar todos eles na guilhotina de uma vez. Dez folhas de uma vez. E aí, você corta muito rápido. Não demora, não. É rapidinho. E aí, você faz o que foi.